Gente, essa semana nós mostramos aqui ao vivo no TVC Agora a reclamação do William, lá do Residencial Novo Oeste. Ele mandou mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, por isso que eu falo que é muito importante a sua participação, dizendo que uma das ruas, até mostrou, pode colocar aí a imagem, estava sem lâmpada, os postes estavam no escuro. E olha só, ao que tudo indica, vocês lembram da situação? Olha aí, a solicitação dele foi atendida no dia seguinte que nós mostramos aqui. Então, sempre falo a importância da sua participação ali na rua Valdir Marzabal, Residencial Novo Oeste. Mandou pra gente, através do nosso WhatsApp, nós mostramos, fizemos a reclamação, preparamos, até chegamos a enviar uma equipe de reportagem lá pro local, mas tudo bem, estava tudo já, o serviço sendo feito, nós também entramos em contato aí com os órgãos responsáveis. E sobre isso, sobre essa solicitação, sobre essa manutenção, se era pra fazer só a troca das lâmpadas, enfim, o serviço foi feito. O William agradeceu a nossa equipe, agradeceu também aos profissionais que estiveram lá no local fazendo esse trabalho. E sobre essas reclamações, sobre iluminação pública, aqui em Três Lagoas, ou em alguns casos, o poste que está sem lâmpada ou sem a energia elétrica, o Israel Espíndola vem chegando agora aqui no TVC Agora, porque ele conversou com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre isso aí. Olá, Rúdi, tudo bem? Sobre essa questão da iluminação pública, vários postes com as lâmpadas queimadas, hoje é quinta-feira, dia de prestação de contas com o prefeito Ângelo Guerreiro, eu trouxe pra ele esta pauta, muitas pessoas reclamando, Vila Nova, Novo Oeste e outros bairros, e ligando pra a companhia de energia elétrica e a companhia, claro, direcionando para a prefeitura. Prefeito, sobre este problema, o que está sendo feito? Um assunto muito importante na abordagem, esse ano de 2021, município de Três Lagoas, assim assumiu toda a parte da manutenção da iluminação pública, tendo em vista que recentemente, agora, aonde foi efetivado a empresa, de fato e de direito, a vencedora do certame, que vai dar manutenção aí por diversos meses, e anos no nosso município, até por conta que anteriormente vinha muito a desejar o serviço prestado pela Electro. Eram reclamações muito intensas. Gostaríamos que cada um de vocês, todos nós, Três Lagoenses, cobra o que é de direito nosso, pois temos uma empresa capacitada e essa empresa está disponível para poder atender todos nós, Três Lagoenses. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte e mantermos contato. Olha aqui, eu vou passar o contatinho, número 3221-7961. Copiou? Novamente. 3221-7961. Agora vamos ao outro número, 2104-0271. Copiou? Vou repetir. 2104-0271. Aguardando a sua ligação para nós podermos atender cada um de vocês. Nosso muito obrigado. Tá certo, Prefeito Ângelo Guerreiro. Então tá aí os contatos com esta nova empresa que administra a iluminação na manutenção. Volto nos estúdios. Rode? Rode? Rode?